BAYONETTA 3 São jogos baseados aí nos heróis e tal Que são, na verdade, jogos baseados no Devil May Cry Que começou todo esse gênero de porradaria maluca Ou com espada ou com arma, no caso da Bayonetta Que é o próprio cabelo dela também Então, várias coisas malucas aí E nesses jogos de porradaria mais estilosos, né? Que o foco deles não é só em você bater nos seus inimigos Mas é em bater neles ou cortar eles com muito estilo, né? Você fazer isso bonitamente Esse é o principal objetivo desses jogos E o Bayonetta vem aí, né? Com a sua terceira iteração aí Já é uma franquia de muito sucesso Agora, um exclusivo do Switch, né, cara? Bem diferente aí essa mudança Ainda mais um jogo mais considerado adulto aqui, né? Entrando no Switch Switch e a Nintendo são geralmente considerados jogos mais infantis Mas tá vindo com tudo aí com o Bayonetta 3 E tá maravilhoso, cara Olha aí essas gameplays Tá muito da hora, cara Estilão da Platinum Platinum faz jogos espetaculares também Acho que, sei lá Se tem um jogo da Platinum que é ruim assim Eu não conheço, viu? Mas é muito difícil eles fazerem algum jogo ruim E tá aí, cara Com certeza Tá divertidíssimo E a gente vai ter personagens novos pra gente jogar Não vai ser só a Bayonetta Pra você ver aí no trailer Tem dois personagens novos Eu não conheço a história do Bayonetta, tá, galera? Eu joguei... Não joguei o 1 nem o 2 assim até o final Eu joguei pedaços Mas eu não zerei nenhum dos dois Então eu não sou o maior conhecedor Eu gosto muito da gameplay Porque ela é muito baseada no Devil May Cry Até preciso, né, voltar atrás E zerar o Bayonetta 1 e 2 aí, com certeza Mas é... É muito da hora A gameplay é muito boa mesmo E é sempre bonito até de assistir, né? Jogar é legal pra caramba Mas só de assistir Bayonetta Você já tem aí uma experiência sensacional E parece que nesse Bayonetta 3 não vai ser diferente Então, com novos personagens O personagem tem que virar uma aranha E você vai se pendurando Cara, tá muito da hora Os visuais também tão bem legais, né? Não são gráficos aí, a gente sabe, né? Não dá pra comparar com The Last of Us e tal É outra pegada Mas pro que ele se pretende tá muito legal Bem diferente, né? São coisas assim que você fica Meu Deus, o que que é isso? Tal de tão diferente que é Ideias muito criativas Que essa galera tem E além da gameplay Completamente frenética E parece que vai ser Tão divertida Quanto era nos outros jogos, né, cara? Então, tá aí Bayonetta 3 História maluca Gameplay maluco Visuais malucos Tudo maluco Mas tudo também Muito incrível, cara Então, não vejo a hora De ser esse jogo Estou esperando demais Para pegar pro meu Switch E é isso aí Agora eu quero saber a sua opinião Gostou da Bayonetta 3 aí Ou faltou alguma coisa Eu falar aqui Nessa análise do trailer Deixa aí nos comentários Que eu sou a opinião de vocês Também não esquece aí De deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí De seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Jovem Vila Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também E também